Como eu sempre abro a lente e digo, prosperidade, sucesso, muita felicidade a todos que estejam assistindo a este vídeo. Nós pretendemos fazer uma viagem, estamos nos preparando, dessa vez nós vamos bem longe, bem longe. Acredito que esteja no vídeo, sim, e daí vai ser uma viagem assim, onde a gente vai poder ter muito conhecimento, através deste canal, de como é diferente a vida em outras culturas, e o quanto é difícil, você se adaptar a elas, por exemplo, eu sou motossola, eu nasci e me criei no Rio de Janeiro, como vocês podem ver, isto aqui não é o Rio de Janeiro, entendeu? Mas ainda assim, eu sempre gostei muito deste lugar. Mas as coisas do mundo vai mudando, assim como você também. Não acredito que fechou o farol, então, você caiu um pouquinho parado no farol, certo? Eu acho que agora que você virou a câmera. Agora ela está legal, é aqui mesmo, é aqui mesmo que coloca ela. Você viu? Olha lá, fica super discreto. E 720 pixels aí, tá bom, né? Tá ruim não. A cor aqui é horrível, né? Mas tudo bem. Talvez em algumas partes a gente corte, coloque uma música. Eu acho bacana fazer isso, fica legal. Dá mais vida ao vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 Eu estou te falando que as pessoas estão estressadas no trânsito. Dois profissionais. Um condutor de um ônibus e outro condutor de praça. Bateram um atrás do outro. Está tudo estressado?